Oi, amigos! Eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu edito os meus vídeos de forma fofa, com uma estética bonita e, o melhor de tudo, é online e de graça. Eu edito os meus vídeos pelo CapCut online, é muito prático. E o CapCut também é bom pra estudantes que querem fazer trabalhos, projetos escolares. O CapCut tem uma galeria cheia de vídeos, fotos que você pode usar, inclusive pra colocar esses trabalhos. Além das ferramentas AI, né? Então, bora lá ver como eu edito os meus vídeos. Oi, amigos! Eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje eu tô indo ali com a minha mãe, agora no caso, né? Vou fazer outras coisas hoje. Eu quero fazer uma rotina daquela garota saudável, porque eu quero tentar ser a garota saudável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, então bora lá. Vou ensinar pra vocês como entrar no editor. Aqui no Google, vou digitar CapCut. E é esse site daqui, capcut.com. Pra entrar no CapCut online, é só clicar no link da descrição. Essa é a primeira página que aparece quando você entra no site. Você já pode vir aqui direto pro editor online, mas é preferível criar uma conta primeiro, pra depois você ter tudo certinho, salvo, na sua conta, tá bom? Essa é a página que aparece depois de criar a conta. E agora você vai clicar aqui em criar novo vídeo. Pronto, estamos no editor de vídeo do CapCut. Vai aparecer em que formato você quer editar o seu vídeo. Aqui eu vou colocar no 16x9, porque é o formato de vídeo que o YouTube pede. Então pronto, aqui nós temos o layout do editor de vídeo. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar no maisinho para carregar os meus arquivos, no caso, os meus vídeos. Pronto, amigos, importei aqui os takes que eu quero mostrar de exemplo pra vocês. E agora eu vou mostrar como fazer cortes, essas coisas básicas, pra depois começar a mostrar todas as ferramentas do editor. Pra cortar um clipe, você vai clicar no vídeo, divido, e pronto. Daí pra apagar essa parte aqui, ou eu vou clicar aqui no teclado pra deletar, ou eu posso clicar aqui na lixeirinha também, que é a mesma coisa. Também tem como colocar o vídeo no reverso, tem como cortar, tipo, colocar um zoom, ou então deixar ele, por exemplo, assim, ó, pra fazer aqueles takes mais engraçados, sabe? Também dá pra espelhar o vídeo, ó, deixar no inverso, né? Então agora bora lá começar a mostrar as outras ferramentas do editor. Bom, gente, aqui nessa partezinha que vocês estão vendo, nós temos as variadas ferramentas do CapCut, e aqui em Biblioteca Local você consegue achar vários vídeos que você pode usar aí, por exemplo, nos trabalhos de escola, como eu disse pra vocês no início do vídeo, então olhem que legal, tem muita coisa. Mostrar aqui, por exemplo, dessa praia, aqui o vídeo. Além dessa Biblioteca Local nós também temos fotos. Tem várias imagens diferenciadas que você pode usar, e não precisa ficar aqui procurando, igual bobo, tem como pesquisar ali em cima, tá bom? Vou pesquisar doces, e o CapCut vai me dar inúmeras imagens de doces, e aqui na Biblioteca Local você também consegue fazer isso. A próxima ferramenta aqui do editor é o áudio. Aqui a gente tem uma biblioteca tipo do TikTok, sabe? Cheia de músicas. E pros youtubers que querem usar músicas nos vídeos, só que tem medo de pegar copyright, é só você pesquisar aqui. No copyright. No copyright song, no copyright background, que eles vão te dar várias músicas que não tem copyright, que você pode usar à vontade. Achei essa música fofa, vou colocar aqui na minha linha do tempo. E pronto, gente, a musiquinha já tá aqui, e você pode continuar editando o seu vídeo, pode cortar a música também, assim como você corta o vídeo. E é assim, com tudo que você coloca na linha do tempo, sendo título, áudio, vídeo, foto, tudo você consegue cortar do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês no início. Agora eu quero mostrar pra vocês a função de texto, títulos, que eu uso nos meus previews, que eu uso pra colocar legenda, que eu uso pra colocar uma informaçãozinha assim na tela. Aqui você já dá de cara com várias fontes super legais. Por exemplo, vou pegar esse daqui, eu posso aumentar, posso diminuir, posso fazer o que eu quiser, vou deixar um pouquinho maior, e centralizar ele aqui na tela. E agora, pra editar, né, clica no título, vem aqui em básico, nesse tzinho aqui básico, e você faz o que você quiser. Vou mostrar um exemplo. Vou digitar aqui daily vlog, e aqui embaixo, escrever alguma outra coisa, que é tipo um subtítulo. E ficou assim, lembrando que também tem como mudar a cor, mudar o estilo, mudar a fonte, se você não gostou da fonte, tem muitas fontes diferentes. Você também consegue trocar a cor do título, e pronto, é assim que você edita o seu título. Lembrando que o CapCut tem ferramentas de inteligência artificial, você consegue deixar esse texto falando, com a voz que você quiser aqui. Aí, cliquei aqui na ferramenta, ele vai colocar, vamos ver como é que ficou. Daily vlog, vlog de rotina, meu dia a dia. E é assim que fica, gente. Lembrando que você não precisa colocar, necessariamente, um modelo aqui pronto, você pode fazer o seu próprio. Aqui ó, adicionar cabeçade, adicionar corpo de texto. Então, não precisa ser um modelo pronto, você faz do seu jeitinho também. Vou mostrar pra vocês agora, a ferramenta de legendas automáticas, aqui. Põe a língua que tá o seu vídeo, e clica em gerar. E as legendas estão aí, todas geradas automaticamente, sem eu ter que fazer nada. Eu só cliquei, e o CapCut fez pra mim. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, os adesivos que o CapCut tem. Tem muitos adesivos diferentes, que você pode usar, pra fazer uma edição bem criativa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, com esse efeito de blur, que seria muito útil pra vloggers, como eu, pra tampar rosto de gente conhecido, que aparece nos vídeos. E pronto, deu um blur na cara da pessoa, sem ter que ficar colocando outro adesivo. Esse aqui é um adesivo mais discreto, né? Também tem essa aba aqui, com efeitos, que vocês já podem ver aqui, alguns exemplos. E um efeito que eu gosto bastante, pra colocar nos previews do meu vídeo, é esse efeito aqui da filmadora. Pra quem me acompanha aqui, há mais tempo, sabe que esse efeito, é um dos que eu mais uso. Eu adoro colocar isso no início dos meus vídeos. Fica muito bonito, deixar a estética mais bonita. O CapCut também tem a ferramenta de transições, pra você colocar entre um vídeo e outro, sem ser um corte seco. Então, vou dar aqui um exemplo pra vocês, com essa daqui, a transição combinar. Você vai pegar, e vai arrastar ela aqui, no meio dos dois clipes. Eu vou colocar ela aqui, entre os dois clipes. E pronto, edição colocada, e ela fica assim. O CapCut também tem essa aba aqui, de filtros. Tem vários filtros diferentes, você pode colocar pra mudar a cor do seu vídeo, deixar uma vibe totalmente diferente. inclusive tem esse aqui da Barbie, que eu achei muito legal. Olhem esse filtro, por exemplo, que é esse aqui, Liberdade, deixa com uma vibe de filme. Daí, dependendo da estética do seu vídeo, você pode colocar esses filtros diferentes. E no caso, nesse vídeo aí, não vai combinar tanto. Enfim, tem vários filtros diversos aqui, inclusive o preto e branco também. e branco também.